E aí, galerinha do YouTube, eu sou o Lucas. E eu sou o Sander. E estamos de volta para mais um vídeo de React. Hoje teremos Amorphis The Bee, uma banda que eu conheço uma música só, mas é uma galera que fala bem. Coisa do Sander. Exatamente, né? Bora fazer aqui o React da Amorphis, uma banda que eu gosto muito, apesar de também não conhecer toda a tipografia, eu conheço mais as coisas mais recentes deles. E a gente curte muito o álbum do Esa Rolapai, que é o guitarrista da banda, que fez um álbum solo esse ano e ficou muito legal. Então bora trazer a Amorphis aqui para o canal, fazer um React e apresentar mais uma banda finlandesa para o nosso rolê. E é isso. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook, TikTok e principalmente na Twitch, que a gente faz as nossas lives. É tudo arroba vnepodcast. E é isso, galera. E tem o grupo do Discord. Ah, é verdade. Tem o grupo do Discord que a gente tá comentando com os nossos ouvintes, a gente faz uns joguinhos das vezes, ouvindo as músicas, bate um papo. Tem sido muito legal e quase todos os sábados a gente tem feito alguma coisa. Então é isso, pessoal. Bora lá. Amorphis com a música DB, o single do último álbum que eles lançaram. 3, 2, 1, bora. Ah, esse vídeo é um Lyric Vídeo. Ok. Queen of Time. E aí Fica pra foda. Sim. E aí 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 Tchau E aí, primeira metade da música, o que você achou? Muito bom, uma música de metal melódico, pesado e não muito pesado ao mesmo tempo Mas sobre abelha, né cara? Diferente, diferente, achei interessante Eu acho o vocal do cara, que esqueci o nome agora, muito bom Eu sempre gostei muito do vocal dele, tipo, é um pouco que eu conheço É um pouco que eu já ouvi da banda, eu sempre gostei do vocal dele Mas eu acho que eu nunca tinha ouvido o vocal dele limpo E eu acho que não é só ele que tá cantando nessa música, tem mais alguém É, tem umas segundas camadas de voz, a não ser dizer se é ele que gravou duas camadas Ou se é back vocal, porque eu realmente não lembro agora na cabeça Mas o vocal limpo é dele também Só Eu acho que aquele segundo vocal limpo não era ele não, era? Eu acho que sim Era? Você foi muito bom, porque eu gostei pra caralho Eu achei as partes de vocal limpo muito boas Eu acho o vocal gutural dele muito bom Sempre achei foda Achei legal os... A intro bem moderninha, assim, com o teclado E depois vai pra uma coisa mais pesada com a guitarra Eu tô gostando bastante até agora, eu tô achando bem legal Sim, sim, eu acho que a boa parte do destaque da amostra Tá sempre pro vocal, porque o maluco é muito bom Esqueci também o nome dele agora Mas o pessoal aqui nos comentários vai... Provavelmente vai ajudar a gente Com o nome dele, né E dando um resumo da banda também Quem puder pra explicar pra gente Porque eu também não sou tão conhecedor assim Eu conheço algumas coisas dos últimos três álbuns e tal Mas acho que é isso Bora continuando, que ainda tem música pela frente, né Afinal a gente conversa um pouco mais Bora Bora lá Voltar um pouquinho aqui Bora É a capa muito wait, na verdade Eu gosto desses capas estilo mandala, acho da hora Sim É só mais de ano que vem Demora? Não, foi mais do ano passado 2019, na verdade Sério? Ah tá Ok Eu gosto muito desse macho também Que você faz E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Simples, sobre abelha É isso Eu achei legal, achei maneiro, de verdade Amorphs é uma banda que eu conheço Que eu já ouvi falar demais Eu sei que tem fãs loucos por Amorphs Desde 2010, 2009 Que eu ouço o povo falando Mas eu nunca parei pra ouvir, eu tenho que parar pra ouvir uma hora Comigo aconteceu o parecido Eu comecei a ouvir Amorphs com esse álbum Com saiu de 2019 Justamente essa foi a primeira música que eu ouvi deles, inclusive E sobre a letra Eu não lembro exatamente, mas é uma lenda Uma lenda finlandesa Da Kola Valla, se eu não me engano Acho que se tiver alguém que manja mais Quiser explicar pra gente aqui nos comentários Pode deixar pra gente Que tem alguma coisa a ver, tipo, umas lendas sobre abelhas e tal Acho que deve ter alguma coisa, né Indromel, sei lá, não sei Talvez tem algum rolê com a abelha por lá E, cara, eu gosto muito Essa música é bem simples Mas ela dá uma cara muito boa da banda Pelo menos dessa fase mais atual Que eles estão Mais uma dessas bandas que caminharam por muitos gêneros Durante a discografia E recentemente Eles estão nessa coisa um pouco melódica Quase um prog ali Mas dá pra ter uma noção Que é bem finlandês, né? O som deles Tipo, eles trazem bem aquela parada de melodia E teclado finlandês Sim, sim Eu achei do caralho E eu tô ligado que teve algum álbum deles Eu não sei qual foi o álbum Que foi um álbum muito criticado deles Que eles trocaram a, sei lá, a identidade deles Assim, um pouco Mas, porra, se essa é a identidade deles agora Eu curti pra caralho Inclusive, se eu tiver algum fã aqui de Amorphs Quiser deixar alguma indicação de música Algum material antigo da banda Pra gente reagir também A gente pode trazer pro canal de novo Eu também quero conhecer as coisas mais antigas deles, né? Então, acho que por hora é isso Uma primeira apresentação da Amorphs aqui Bora trazer de novo pro canal Mas, cara É uma banda que eu gosto muito Principalmente do vocal É incrível Mas o resto de toda banda também Tipo, acho que eu vou meter sobre baixo também Que é muito interessante Sim O teclado Eu adoro esse tecladinho Tipo, meio eletrônico e tal Dá uma cara legal pra banda Pra música Essa novidade e tal Então é isso, gente Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Deixa o seu like Deixa o seu comentário Sugestão pra próxima No React de Amorphs E é nóis Valeu!